É, pessoal, esse é o caminhão mais forte do mundo. Esse caminhão é 770S. Top da gás. Bonitão, hein? Ah, que nem mosca aqui, de gente, em cima do chão. É bonito, hein? Difícil é filmar só o caminhão, né? Sempre você vai achar alguém querendo fazer a mesma coisa que você. Mas é bonito, né? O V8. Tô preparado aí pra feira, né? Bonito pra caramba. Muito top, hein? Quai, seu app de vídeos curtos. Vamos lá. Vamos lá.